Bem-vindos a mais um vídeo e galera, antes de iniciarmos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Se vocês querem ganhar um Playstation 4 Pro, um iPhone 7 ou um Galaxy S8, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Para quem não conhece o Promobit, que inclusive é parceirão aqui do canal, é um site onde você pode consultar diversas ofertas e cupons na internet. Funciona assim, o Promobit é um site que destaca para você as melhores ofertas da internet. E todas vindas das melhores lojas, como Submarino, Americana, Extra, todas essas lojas grandes que com certeza vocês conhecem. Essas ofertas são cadastradas no site pela comunidade e a equipe do Promobit garante que as lojas que oferecem essas promoções são 100% confiáveis. Então basicamente, se você quer comprar alguma coisa, você pode entrar lá no site do Promobit, pesquisar que você vai encontrar as melhores ofertas. Tem muita coisa lá, inclusive jogos grátis. Lembrando também que tem diversas categorias no site, como por exemplo, games, smartphones, consoles como Xbox One e Playstation 4 e várias outras categorias que tem lá para vocês. Inclusive, você pode pesquisar com a opção categorias somente aquilo que você realmente tem interesse. Caso você esteja pesquisando na categoria games, obviamente você só vai encontrar games. Outra opção muito legal que também o Promobit oferece é a lista de desejos. Onde você adiciona alguma palavra-chave do produto que tenha interesse e quando ela entrar em promoção, o Promobit irá notificar você. E galera, todas essas funções, ofertas, promoções que o Promobit oferece, elas estão disponíveis tanto no site quanto no aplicativo. Que inclusive vai estar aqui embaixo na descrição para vocês baixarem. Ó, dica de amigo. Vale a pena dar uma olhada no site e no aplicativo, pois as promoções realmente são boas. O FIFA 2018 para Playstation 4 estava por R$169,00, enquanto a maioria dos outros lugares estavam vendendo por mais de R$200,00. Por fim, molecada, o Promobit está realizando um sorteio para Black Friday. Daquelas coisinhas que eu falei lá no início desse recado. Calma, se você não se lembra, eu vou repetir agora. Vamos lá, de novo, hein? Os prêmios do sorteio são um Playstation 4 Pro, um iPhone 7 ou então um Galaxy S8. É isso mesmo. Vocês não estão enganados, esses são os prêmios do sorteio. Agora, o mais importante, como você vai participar desse sorteio? Se liga, para você participar, basta acessar o site que está aparecendo aqui para vocês na tela e também está aqui na descrição. Se cadastrar e escolher um dos prêmios que você quer concorrer. Aí, meus amigos, é só esperar a Black Friday e ver se você foi um sortudo e levou um desses três prêmios. Ó, e caso vocês forem se cadastrar no site, acessa pela URL do canal que vai estar aqui na descrição. E assim vocês vão estar dando aquela forcinha topping para nós. Então é isso, galera. Se cadastrem, participem do sorteio. E aproveitem as promoções da Black Friday para comprar sem medo no Promobit. E todos os links que vocês precisarem vão estar aqui na descrição. Estamos de volta com mais um FIFA Experimento. E, galera, esse experimento está muito louco. Já deixe seu like. Vamos botar uma meta de 5 mil likes? Eu acredito em vocês. Então está aqui, ó, metinha de 5 mil likes para esse vídeo. E esse FIFA Experimento está muito louco. Por quê? Porque nós pegamos as revelações da América do Sul e botamos no time. E pegamos as revelações da Europa e botamos no outro time. Mas antes, algumas informações que vocês precisam saber. Eu fiz essa seleção com base nos potenciais de jogadores. Ou seja, os jogadores que estão fazendo parte das seleções são os jogadores que podem evoluir mais no FIFA 2018. Outra coisa, são jogadores de 21 anos para baixo. E, por fim, são as revelações de cada posição. Ó, já deixo essa sugestão para o nosso próximo experimento. E agora vamos lá. Eu vou mostrar melhor essas seleções para vocês. E depois nós vamos simular elas no campeonato. E também vamos assistir ela. Vamos ver quem vai levar melhor. Se é a América do Sul ou a Europa. Começando, então, pela América do Sul. Eles estão aqui no Independiente da Argentina. Porque é o time que tem mais título da Libertadores. Por isso que eu botei eles nesse time. Se liga na classificação. 7x7 de ataque, 74 de meio campo e 75 de defesa. Não ficou um time tão forte. Mas tem uns bons jogadores aqui. Só para lembrar mais uma vez. São os jogadores que tem o maior potencial de crescimento no FIFA 2018 por posição, ok? Talvez tenha algum jogador com overall maior no banco de reserva. Ou nem está aqui nesse time. Mas o potencial de crescimento dele é menor do que os jogadores que estão aqui. Vitinho aqui na ponta esquerda. Ele é meio campo. Aqui vocês podem ver a posição dele meio campo. Mas também joga de ponta esquerda. Tá ali. Temos o Gabriel Jesus. Aqui é top esse atacante, hein? Gabriel Jesus aqui como centroavante. E o Malcom como ponta direita. No meio campo tem esse Ascacibar. Jogador argentino, volante. Temos esse Ebar. Inclusive, esse cara aqui, ó. Que vocês estão vendo agora. É Ebar. É um ótimo nome para o modo carreira. Porque esse cara tem o potencial de crescimento de 91. O overall dele pode ficar 91. Ele é meio campo. Esquerdo, meio campo central e meio campo ofensivo. Temos também aqui o Loselos, que joga no PSG. Aqui na zaga a gente tem esse tal do Sarat, Mamana, Sanches e o tal do Bustos. E o goleiro aqui tem esse Farinhas. Esse goleiro, inclusive, ele tá sem time no F1 2018. E também é um bom nome para o modo carreira. Porque o potencial dele, se eu não me engano, vai até 87. Na reserva a gente tem o Martínez, que joga no futebol argentino. Que também o overall dele vai até uns 86, 87. Então é muito bom. Temos o Richardson aqui. O Gabigol. É, o Gabigol. Tem Andréas Pereira, que joga no Valencia, brasileiro. Esse goleirão, Rof, zagueiro Lemos. Douglas Luiz, ex-Vasco, também tá aqui. O potencial dele também, se eu não me engano, vai até 85 de overall. É um bom jogador. Tem também esse tal do Pogne aqui. Ele é ponto esquerda, mas também é lateral direito. Aqui nosso time, ele é reserva da lateral direito. Esse Foite, jogador também argentino, Riveros e Nantes. Então essa aqui é a seleção de revelações da América do Sul. A gente vai ver o da Europa. Vocês vão notar que os europeus realmente têm os overalls maiores. Claro, porque a FIFA também puxa a sardinha um pouco dos europeus, né? Eu botei eles no Milan, porque o Milan é o segundo time que tem mais título da Liga dos Campeões, só atrás do Real Madrid. Mas como o Real Madrid é um time que disputa os campeonatos, Liga dos Campeões, então eu preferi botar ali no Milan, que o Milan tem um time fraco atualmente até, né? E não ia fazer tanta diferença assim. A classificação ficou o seguinte, 82 de ataque, 80 de meio campo, 79 de defesa. Vamos ver esse time melhor agora. Ponto esquerdo temos Sané. Rashford joga de meio campo aqui, mas ele é atacante. E ele é o atacante que tem o maior potencial de crescimento, por isso que ele tá aqui. Mbappé tá aqui na nossa ponta direita. Mesma coisa do Rashford, ele tá atacante, mas vocês podem ver a posição dele ali. Ele também é ponta direita. No meio campo aqui, ofensivo, temos Asensio. Tem muita gente que vai falar, por que que tu não botou o Deliali? Mano, o Deliali também é 84 de overall, mas por incrível que pareça, o potencial de crescimento do Asensio é maior do que o do Deliali. Aqui nos volantes, a gente tem o Thaylemans, que é um jogador super conhecido aí do modo carreira. Jogador que é muito bom contratar ele também, que ele evolui pra caramba. E esse Alenha, ele é do Barça B e o potencial dele também de crescimento é absurdo. É outra dica aí pra vocês contratarem no modo carreira. Na lateral esquerda, temos o Lucas Hernandes. Ele é zagueiro lateral esquerdo, por isso que ele tá aqui. Tem esse zagueirão do Chelsea, o Schulli, que é zagueirão alemão. Esse jogador aqui também, que ele é zagueiro lateral direito, por isso que ele está na lateral direita. E pra fechar o time titular, o Donnarumma, goleirão top-in. Aqui no banco, mano, temos o Timo Werner, Deliali, Lemar, Dembélé, Lafonte, Jonathan Tarr, esse volante que joga muito também. O Ceballos, que é do Real Madrid, zagueirão aqui, que joga no Ajax, Sar e o Henriquez, que joga no Bayern Leverkusen, se eu não me engano. Agora, vamos lá. Os dois times vão participar da Premier League e de todos os torneios da Inglaterra e também da Liga dos Campeões. Vamos ver quem vai se dar melhor. Já estamos aqui no final da temporada. Já vamos aqui na tabela. E aqui, ó, quem foi campeão foi o Manchester. As revelações da Europa ficaram em segundo, mano. Cadê na América do Sul? Nossa, pessoal da América do Sul ficaram em décimo terceiro. Eu falei pra vocês, né? O overall da galera da América do Sul é muito menor que o da Europa, porque a FIFA puxa a sardinha dos europeus, né, mano? Eles iam botar o overall alto pros jogadores sul-americanos. Mas tá aqui. Vamos ver a campanha. O Milan, então, ficou com 78 pontos, teve 24 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Fez 62 gols, tomou 38. E a galera da América do Sul teve 11 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, fez 44 gols, tomou 54 e fez só 45 pontos. Na Emirates Cup, o Manchester City levou, ganhou de 2x1 ali na final. Vamos ver os nossos times. Ah, mano, não acredito. Ó, o Milan foi eliminado lá nas oitavas, pelo time que foi pra final. Já a galera do Independiente zicou. Não chegou nem nas oitavas. Nessa outra Copa, o Spurs foi campeão, ganhou do Liverpool na final. Cadê Milan? A galera da Europa não chegou nas oitavas. A galera da América do Sul perdeu pro time que foi pra final, ó. Eles eliminaram o Arsenal, foi um bom resultado nas oitavas de finais. Depois, nas quartas, perderam pro Spurs. Aí o Spurs foi pra semifinal, ganhou de 5x1 e na final levou o título contra o Liverpool. Na Liga dos Campeões, meu Deus, olha esses novinhos mitos, mano. Os novinhos da Europa foram pra final. Eles perderam a final pro Real Madrid. E a galera da América do Sul não chegou nem nas oitavas. Talvez eles se classificaram pra Euroliga. Depois a gente vai dar uma olhada. Vamos ver a campanha aqui do Milan. Os novinhos da Europa eliminaram o Juventus. A Juventus é super forte, mano. Eliminaram o Juventus nas oitavas. Depois, eliminaram o Chelsea por 4x1. Depois, eliminaram o Barcelona. Mano, que pena que eles perderam pro Real Madrid. Eles foram muito bem. Que pena mesmo. Vamos ver a Euroliga agora. E na Euroliga aqui, cadê o Independiente? É, o Independiente também não chegou nas oitavas de finais por aqui. É. Realmente, nossos novinhos da América do Sul não foram bem. Vamos ver os artilheiros. Na Premier League aqui, vamos ver se temos alguém aqui. Ó, o Gabriel Jesus do Independiente apareceu lá em nono. Fez 13 gols. Vamos ver se tem alguém do Milan. Apareceu também o Rashford. Fez 11 gols. Apareceu também o Mbappé com 10 gols. O Sané com 9 gols. Vamos ver se apareceu mais alguém. E foi isso. Na Emirates Cup não teve nenhum dos nossos times aqui presente. Nessa outra Copa aqui também não aparece ninguém de Milan. Ou Independiente. E na Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo, artilheiro. E vamos ver se aparece aqui, ó. O Sané dos Europeus em nono. Apareceu o Gabriel Jesus, ó. O Gabriel Jesus também fez 4 gols. Ficou em 23º. Depois veio o Dembélé também com 4 gols. E foi isso. Bom, vocês viram aí que nos campeonatos nenhum dos dois conquistaram título nenhum. O time da Europa foi mais longe. Quase foi campeão da Premier League e da Liga dos Campeões. Mas não levaram nada. Agora vamos ver dentro de campo quem vai se dar melhor. Se é a América do Sul ou Europa. Então tá autorizado aí. Rolando a bola, hein, galera. É na La Bamboneira o estádio. Só pra dar mais pressão pros europeus, hein. E já parte o Malcom passando errado. Meu Deus, que beleza. Ó, Sané. Domina, toca no Alenha. Sané já toca na frente pro Rashford. Rashford corta pro meio. Vai chutar. Bateu no Sané. Olha só, meu Deus do céu. Que falha dos novinhos da América do Sul, mano. Inacreditável. O que foi aquilo? Ó, o Rashford cortou pra dentro. Driblou mais um. Chutou nas costas do Sané. Aí todo mundo olhou. O Sané dividiu com o goleiro e fez o gol. Então 1x0 pros europeus. Vamos lá, sul-americanos. Eu acredito em vocês. Ó, Alô Celso. Malcom. Cruza essa bola, Malcom. Vai, Gabriel Jesus. Xuli tira a bola dali. E o Sané completa. Tá chegando de novo as Américas do Sul. Olha esse bus querendo driblar todo mundo, mano. Agora pra pegar o Sané. E o lateral tá lá em cima. O Sané corre sozinho, mano. Vai o Sanézinho, ó. Partiu ali numa velocidade impressionante. Cruzou. O Rashford bateu. Tá lá, velho. 2x0 pros novinhos da Europa. Todo mundo ficou olhando de novo o Rashford. O Sané partiu numa velocidade que ninguém pegou ele. Ele cruzou, ó. Rashford sozinho, mano. O goleiro não teve culpa, mano. Porque sozinho mesmo, ó. Sem ninguém pra marcar. 2x0 então pros europeus. Tilemans. Vai tabelando o time aí dos europeus. Rashford. Tocou na frente o Mbappé. Vai pegar. Vai fazer. Bateu. Passa muito perto. Quase que eles fazem 3x0. A lenha. Tocou no Asensio. Asensio tocou aqui no Sané. Sané já vai driblar, ó. Driblou fácil. Driblou de novo. Vamos ver que ele vai aprontar. Cruzou. Vai chegar pra fazer. Mano, vai ser uma goleada. 3x0. Asensio. De novo tabelinho dos europeus. Ó, Rashford recebe. Bateu colocado. Meu Deus, que golaço. 4x0. Olha, não sei onde vai acabar isso, hein. Mas não tá legal. Asensio vai levando. Toca no Rashford. Asensio de novo. Tabelando bonito. O time dos europeus, cara. Ó o Asensio. Driblando. Levou pro meio. Sozinho. Todo mundo abriu pra ele. Bateu colocado. Ainda bem que caiu no pé ruim dele, hein. Senão era gol. Sané. Toca no Delialle. Delialle perdeu a bola. Lo Celso. Toca no Malcom. O Malcom lançou agora. Vai, Gabriel Jesus. Pra fazer um. Pra fazer um golzinho. Bateu fraco. E o Donnarumma pegou. Escanteio. Gabriel Jesus dominou. Tocou atrás pro Sanches. Eu pensei que ia ser um gol de honra, mas não foi dessa vez. Lo Celso. Recuperou bem a bola. Levou pro meio. Tocou no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tocou no Andrés Pereira. Bateu fraco. E o Donnarumma pegou. Sané. Toca no Rashford. Rashford driblou. Bateu de esquerda. Farinhas. Salva, senão é mais um. Delialle. Vai carregando a bola sozinho no meio. Tocou e tocou bem no Rashford. Rashford cruzou. Vai chegar o Le Mar. Cabeceou. Quase mais um. E acabou a partida, galera. Como vocês viram, 4x0 pros novinhos da Europa. Infelizmente, os novinhos da América do Sul não tiveram chance. Nem nos campeonatos. Muito menos aqui no jogo direto entre eles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Sugere o próximo experimento. É nóis. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.